Salve galera ligado no canal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo de Mets na área, trazendo pra vocês a continuação do nosso Showcase Mood aqui do WWE 2K23. Tá chegando no final, senhoras e senhores, só então acho que apenas 3 lutas pra gente finalizar o Showcase por completo, 3 não, 4 lutas pra gente finalizar a parte principal e depois tem as bônus Mets que eu acho que eu vou acabar fazendo tudo em um vídeo só, tá bom? E agora nós vamos para o combate Suplex, Rise, Repeat, que é o combate do Brock Lesnar contra o John Cena que aconteceu no SummerSlam em 2014, aquele icônico combate onde nós conhecemos de fato a Suplex City e o Brock Lesnar só mandou 14 German Suplex em cima do Cena. Então vamos lá. O que faz o Brock Lesnar ser único? Isso aí, mano. É uma das maiores intimidações como primeira impressão de todos os momentos, né? Esse cara é gigante, né? Maximiza a habilidade atlética dos lutadores, né? O cara parece um bunker, um trem desgovernado, um tanque de guerra. Ele pega o que ele quer. Saiu do futebol profissional, né? Ele viajou pra Europa? Não, vou lá pro MMA. Ele dominou o MMA, dominou o UFC e depois voltou pra WWE. Você não quer estar no ringue com esse cara, hein? Você não quer estar lá, né, mano? Cara, é engraçado como o Brock envelheceu, né, mano? De 2012, desde o retorno dele pra cá, né, velho? O cara envelheceu demais, tio. O Brock Lesnar é imparável na arena. Combate pelo WWE World Heavyweight Championship. Brock Lesnar, a maior luta do verão. Ok. Brock Lesnar chutou minha bunda no SummerSlam de 2014. Tem nada que eu pode dizer contra isso. Mas eu ainda saí de cabeça erguida. Essa foi a noite que eu provei que eu nunca desisto, né? Inclusive no Night of Champions, que foi o pay-per-view seguinte, o John Cena tava pra ganhar o combate se não fosse o Seth Rollins, né, senhoras e senhores? É isso aí. Tá bom. É... Heavy Combo pra começar, senhoras e senhores. Boa. Toma. Front Corner Attack. Reverteu. Brincadeira, hein? Sina, idiota. Que isso, velho? Que isso, mano? Sai fora. Tá maluco, Sina? Levanta, Brock. Caraca, mano. Você quer ficar só me arremessando, hein, eu sou desgraça. Olha isso! Mas esse John Cena é muito abusado. Toma. Joga lá. Deixa eu só ter certeza de qual que é o ataque. Ok. Ah, já vamos de cutscene, já. Ó o Brock, já indo pro E5 ali, senhoras e senhores. Que isso? O cara já mandou um E5 ali na cara. Um. Dois. Que que é a docina? O cara mandou um E5 logo no começo, mano. A carinha do Lesnar. A carinha do Lesnar, mano. Que isso, né? A cara do rei, mano. A cara do rei é maravilhosa. Impagável essa cara do rei, mano. Caraca, eles estão... Os caras meteram um blan ali até nos logos da... Do shorts do Brock, mano. Que absurdo. Tirou o protetor bocal. Pensa nisso aí, Cena. Você tá, né? Eu vou detonar com você, Cena. É isso. Deu uma biquinha ali na cabeça do Brock. Do Cena, aliás. O cara tomou o AA, mas, né? Não, e aqui não tem nem muita recuperação do Cena. Tem um lance de STF e tal, mas... Mas, mano, o Brock... Olha lá. O Brock que, assim, dizimou o Cena, né, mano? Isso que é osso, né, mano? O Brock humilhou. Acho que a gente nunca tinha visto uma luta tão dominante desse jeito. Porque não foi Squash, tá ligado? Olha, eu tenho que meter oito Germans. Eu tenho algumas opções aqui pra meter German nele. Então a gente pode mandar um Front Grapple, que é lateral X, o Rear Light e o Rear Grapple. Ok. Uma essa. Vem cá. Deixa eu ver se eu consigo bater o primeiro aqui antes de... Ah, mas vagabundo. Vagab... Vagabundo? O cara meteu um Monkey Flip aí. Ai, não! Vacelei. Tinha que ter o triângulo. Tinha que ter dado o trianglinho. Oba! Fora! Seu otário! Toma! Opa! Saiu do ringue? Ah, é sério. É sério isso, produção? Caraca, eu tô no vermelho ali já, mano? Que isso? Por que que meu corpinho tá no vermelho? Meu Deus, você não me deu dois golpes, véi? Você não me deu dois golpes, meu corpinho no vermelho? Aff, mano. Vem cá, German. Toma! Vem aqui. O de costas qual que é? Ah, tá. É ou pra baixo quadrado ou pra cima X. Deixa eu fazer uma touchzinha aqui rapidão. Vem cá, assina. Receba. Pra cima X, ó. Putz! Esse é o do Kurt Angle, né? Esse aqui é o do Kurt Angle. Agora vamos pra mais um German aqui, ó. Meu Deus! Quatro! Bora! Eu acho que o mais da hora acaba sendo esse aqui, né, mano? Esse aqui é o mais da hora, mano. Puta ignorância, véi. Esse aqui é o mais... É o mais pica, né? Ah, cacete. Receba! Toma! Boa! Mais umzinho. Falta um dois. Toma de novo. Vou meter esse aqui só pra trocar, pra ele não reverter e quebrar o golpe, né? Ó, mas... Que bizarro, cara, não ter... Ficar destunado até agora, né, mano? Vamos pro oitavo. Receba! Oito Germans! E agora uma submissão aqui, ó. Army Lock! Ó, um Army Lock travado com a perna ali, mano. Army Lock travado com a perna, hein? Here, have grapple. Opa! 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 Filha da mãe reverteu. Ai, ai! Sai fora! Receba! Toma! Vem! Isso! Sina escapando. Sina escapando. Ele ia pra mais um German ali, o Brock. Mas o Sina conseguiu escapar. Acertou a cabeça. Ele vem de novo. Meteu mais uma porrada ali. Sina correu na corda. Ele vem de novo. Mais um close line agora. Sina mais uma vez. Ele vem correndo. Ih! Parou no meio do caminho. Brock laser! Oh! Sina counter! Sina! Sina ganhou de dia! Ei, ei! Ei, ei! Pro bingo! Dois! Vai, que é o boy Brock! Um! Quase, 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 quase. Brock quase, quase perde. Sentiu ali o Sina acabado. Sentiu ali o Sina acabado. Foi ali a... O momento de mais adrenalina pro Sina ali. Ele gastou tudo pra se recuperar dos Germans, né? E o Brock... Esse é o momento que o Brock senta? Eu não lembro. É que ele começou a sentar só na... Na WrestleMania... Na WrestleMania não. No SummerSlam 2015. Ah, não. Ele senta assim, ó. Ao estilo Undertaker. Olha lá! Ha! 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 Do jeito que tá aqui, eu já vou pra cima, mano. Ha! Caraca, tem que meter mais sete! Meter mais sete Germans, mano. Pera aí, vem cá. Vem cá, Brock. Tá, eu preciso fazer um oponente taunt aqui rapidinho. Beleza. Gira aqui. Beleza. Vamos começar aqui, ó. German. Boa! Não foram quatorze Germans? Com mais sete aqui, a gente vai pra quinze, tá ligado? Mas, pô, achei sensacional esse objetivo da gente fazer os Germans, mano. Achei muito legal. Ô, sunset flip aqui, brocão. Brocão, brocão. Brocão, sai. Solta, solta, solta. Receba! Venha! Mais um! Fazer mais uma taunt aqui, pra já completar aquele ali, né? Ai, droga! Demorou demais, broc. Hehehe. Toma nas costas. E vem cá. Deixa eu já fazer mais um aqui. Mas não era pro lado? Deixa eu ver, pera aí. Pro lado do X, que estranho. Acho que eu não apertei não, mano. Isso! Vai pra mais um German. Boa! Cara, otonível! Otonível! Vamos bater um de costas aqui agora? Vem cá, aticina. Meu amigo! Ó, tá criando a barrinha ali, ó. Tá criando a barrinha pra ficar estunado. Tá criando a barrinha pra ficar estunado. Boa! Isso! Joga nas cordas aqui. Vem pra mim. Olha, mais um German! Boa! Essa é a Kira latindo. Ela viu algum cachorro, viu algum... Qualquer coisa, sei lá. O vento fez barulho pra ela. E ela definiu que ela ia começar latindo, tá ligado? Olha lá. Ai, meu Deus, viu? É, osso. Tá, vamos ver se a gente consegue aqui. Bate mais um aqui pra ele. Isso. Ei, ficou feia essa frase, né? Mas tudo bem. Não foi a intenção. Peço perdão aí. Pera aí. E agora vamos fazer o último. Mais um German aqui. Boa! Sete German. E agora dois Heavy Combos aqui. Deixa eu aproveitar que ele ainda tá estunado. Fizemos um. Fazer mais um aqui. Mais um combinho aqui. Pronto. Agora é o F5, né? Pera. Pera aí. Pera aí. Qual que é o... O que eu tenho que fazer? To perform Brock Leg Stomp. To grab opponent. Opponent in ring. Ok. Tá, eu acho que é aqui. Aí eu tenho que vir aqui. Bola. Ah, já entrou na cutscene. Entrou na cutscene. Acho que agora ele vai meter o STF, né, mano? Pode ser aquele momento que o Sina tenta dar o STF. É isso mesmo, ó. STF ali, ó. É o momento mesmo. É o momento. É o momento. Brock tava quase ali pra desistir. Mas aí, se eu não me engano, é a hora que o Brock escapa. Eu acho que a gente já tá indo pro final da luta aqui. Eu acho que o Brock, se eu não me engano, é a hora que o Brock escapa. E mete o E5 no Sina. A cara do Sina. A cara do Sina. O Sina tá com uma cara de... O cara é possesso, véi. Meu Deus do céu, mano. Olha isso. Olha lá. Mas o Brock já... Já detonou, mano. O Brock já detonou, ó. E aí ele vai pra pegar pro E5, olha lá. A gente não... A gente vai acabar fazendo o E5 aqui. Pra ganhar o combate, né? Bom, eu tenho três Sinit, irmão. Não é possível que esse miserável vai querer reverter, né? Não, não reverteu. Brock! E5! Eu acho que ele ainda vai dar kick out. Quer apostar? 1, 2... Falei que ele ia dar kick out, esse cretino. Falei que ele ia dar kick out. Mas chega já, né? Ah! Filha da mãe! Peguei! Peguei, agora vai! F5! Vai, juiz! 1, 2... Aê! Boa! Bela vitória! Ah, vamos ver o Brock com os dois cinturões, né, senhoras e senhores? Olha lá o F5. Beleza! Vamos ver o Brock com os dois cinturões, né? Dá os dois! Dá! Dá pra mim! Isso! Brock Lesnar wins! The WWE World Heavyweight Title! Que na época ainda tinha esses dois cinturões, né? Cara, eu acho que esse designer do WWE Championship foi o que menos durou, né, mano? Tipo, durou pouquíssimo, né, velho? O bagulho deve ter... O bagulho durou, tipo... De 2000... Janeiro de 2013, né? Fevereiro de 2013 até junho... Junho não. Até setembro de 2014, mano. Durou um ano e meio só. Bom, a gente liberou aqui, senhoras e senhores, o John Cena de 2014, o Brock de 2014, o Paul Reymann de 2014, os dois títulos, né, inclusive o World Heavyweight Champion, tiveram o que a gente queria, e a Arena do SummerSland de 2014. Mas então, vamos finalizando por aqui, senhoras e senhores. Espero que vocês tenham gostado de mais um vídeo. Se você gostou, deixa o seu like, se inscreve no canal pra não perder os próximos vídeos, acompanha nas redes sociais porque é muito importante, e não se esqueça de me acompanhar no meu canal de lives na roxinha, o link tá na descrição, fechou? Valeu, galera, um grande abraço a todos vocês, fiquem com Deus, até mais. Fui!